Hoje eu lhes trago um mangá brasileiro que você pode ajudar ele a ser lançado. Exatamente, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um mangá em... Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um mangá brasileiro que está em processo de produção em toda a comunidade. Está se juntando para ajudar a produção desse mangá. Mas antes de eu falar, é lógico, é novo no canal, se inscreve aí, já é inscrito, manda um like. E o mangá que eu estou falando se chama Makai Mail, de Jason Santos. É um projeto de one shot com 176 páginas. Então quem me mandou a dica desse mangá foi o Luiz Claudio, que é um inscrito aí. Ele que indicou, achei bem interessante. Eu pessoalmente não conheço o Jason, não conhecia o trabalho dele. Mas após dar um confere, eu achei bem legal, bem interessante. E resolvi ajudar também. Então eu acabei ajudando a produção do mangá. E estou fazendo esse vídeo pra ver se você também pode ajudar. Afinal temos que fortalecer o nosso mercado interno. Vamos dar uma chance para os nossos autores brasileiros. O Jason é um ilustrador freelancer que já publica há três anos webcomics. Que são as séries que são lançadas diretamente na internet. Ele publica tudo no site Instinto Mangaka. Além de apresentar também o canal no YouTube com o mesmo nome. Onde ele dá dicas de como fazer suas próprias HQs, seus próprios mangás. Então vou deixar o link na descrição de tudo, do site, do canal dele. Se você quer fazer mangá, quer dicas, com alguém que já desenha muito bem. Dá um confere lá no canal do cara, dá uma força lá. E o mangá em questão conta a história de Makai Meio. Uma agência dos correios que está localizada no Makai. Makai é o submundo, ou o mundo dos mortos, se assim preferir. Em um mundo dividido pela guerra e a falta de comunicação. A situação adia cada vez mais a paz para esse mundo. E para isso a Makai Meio foi instituída. Para melhorar esse diálogo entre os reinos. Entretanto, uma empresa demoníaca de correios não terá um trabalho fácil lá no Makai. Pois as áreas fora do reino estão repleto de criaturas sem almas. Remanescentes das guerras territoriais. Para serem capazes de atravessar o terreno sem fim. E poder entregar as suas encomendas. Os entregadores do Makai Meio precisam ser treinados e bem fortes. Para poder combater essas criaturas. Para isso eles utilizam veículos que podem se transformar em armas. E ajudam eles nessa batalha. Então esse mangá do Jason está com uma campanha lá no Catarse. Uma ajuda coletiva que o pessoal está fazendo. Muita gente já se juntou. Muita gente já ajudou. Mas talvez falta a sua ajuda. É um financiamento coletivo que ele está fazendo para poder lançar esse mangá aqui no Brasil. Mas não é qualquer mangá. Se você for dar uma olhada no link, está aqui na descrição. O primeiro link. Dá uma olhadinha na arte dele, no trabalho. Ele vai mandar diversos brindes para você. Se você poder ajudar ele nesse mangá. Talvez o mais legal deles seja a possibilidade de virar um monstro. Você manda uma foto e você vai virar um monstro. Escolhendo seu poder. E vai participar da história. É isso mesmo, um monstro. Não pense você, bicho feio desse jeito, que vai virar um herói bonitinho. Não, vai virar um monstro mesmo. Mais uma ideia bem legal, bem genial. Portanto, se puderem ajudar lá o Jason, se inscrevam no canal dele. Ajudem lá no Catarse, com o que vocês puderem, com qualquer quantia. Para ele conseguir bater as metas. E lançar esse mangá. Temos que fortalecer, temos que nos unir. Nossa comunidade é muito dispersa, é muito separada. Se depender de grandes editoras, do pessoal lá de cima, dificilmente nosso mercado vai se fortalecer. Dificilmente esses autores terão uma chance de lançar alguma coisa. Então eu acho que vale a pena a comunidade se juntar e ajudar esses autores. Porque vai inspirar novos autores a fazer o mesmo, a trabalhar bastante. Para conseguir lançar também a sua obra no mercado. Quem sabe, talvez não estejamos ajudando um futuro Maurício de Souza. Ou se preferir alguém mais recente, um Caio de Pato. Então tá aí galera, dê um confere aí na obra. Clique no link lá, vai conhecer. Se você gostar, ajuda lá o Jason. Espero que vocês tenham gostado. Luiz Cláudio, obrigado pela indicação. Achei bem interessante, achei bem legal o que você fez. Por isso também estou fazendo esse vídeo para tentar retribuir um pouquinho, para ajudar o cara lá. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais e fui!